Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, tá? E bem legal para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Aproveita que é vídeo novo todo dia e assim que o canal atingir os 5 mil inscritos, tá? No outro dia eu vou mostrar para vocês, vou fazer um sorteio e vou sortear 100 reais. E para você poder concorrer o dinheiro, tem que estar inscrito. Então vai aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o Vamos Havaí. É um aplicativo novo, bem legal e hoje eu vou te explicar tudo para você ganhar dinheiro, tá? Bom, basicamente você tem que vir aqui, fazer esses trios para eles quebrar e você ganhar dinheiro no Paypal, tá? E depois você pode vir aqui, assistir um vídeo para recolher. Gente, basicamente é só isso mesmo, tá? Você vai juntando, vai fazendo os combos e depois você ganha dinheiro no Paypal ou na Amazon. Olha lá. Olha o legal. Vou vir aqui, vou assistir um vídeo e já volto com vocês. Bom, agora eu vou vir aqui em cima e cancelo. E pronto, recolhi na minha conta esse saldo no Paypal. De novo, posso vir aqui e assistir outro vídeo. Gente, como eu falei para vocês, é basicamente isso, tá? Você vai juntando aqui, vai fazendo os combos e depois assiste vídeos para ganhar dinheiro. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, como vocês estão percebendo, eu não estou assistindo todos os vídeos, porque eu estou gravando. Mas você na sua casa, assiste que vale a pena, tá? Vale muito a pena e você pode ganhar bastante dinheiro com ele. O aplicativo é bem divertido, né? De novo, posso vir aqui, assistir um vídeo para recolher. Vamos lá mais uma vez, vou quebrando aqui. Ok, fiz os combos. E agora sim, vou vir aqui, vou assistir o último vídeo e já volto com vocês, tá? Um momento. Bom, agora eu cancela aqui em cima e pronto. Agora eu vou te mostrar as outras opções do aplicativo. Aqui em cima tem algumas bonificações. E isso aqui é interessante, o que vale mesmo a pena é você vir aqui, clicar. Você pode vir aqui e completar as missões diárias, tá? Você assiste vídeo para recolher as bonificações. Aqui também tem para você juntar e jogar, assistir mais bônus, né? Ganhar assiste vídeos para ganhar mais bônus. E aqui sim, para você ganhar um iPhone 12 Pro Max. Mas isso aqui, gente, isso aqui não vale a pena, tá? Porque basicamente você vem aqui, assiste um vídeo para tentar concorrer a um sorteio de um iPhone. Mas obviamente, se você ganhar um sorteio, se você ganhar um iPhone, você não recolhe. Então isso aqui não vale a pena, tá? Eles não pagam para o Brasil. Então vou voltar aqui para a tela inicial e eu vou te explicar as opções da tela inicial, tá? Aqui tem convidar, que é para você condoar pessoas. Aqui também tem roleta, que é para você girar a sua roleta, né? E você ganhar mais dinheiro. É bem legal também. Você pode ganhar moedas ou dinheiro no PayPal, ó. Agora eu venho aqui, assisto um vídeo para recolher o dinheiro. Bom, aqui embaixo também tem as tarefas, tá? Tem as configurações, que aqui basicamente mostra um pouco das suas informações de usuário. E agora sim, você vem aqui em cima, clica no PayPal para poder sacar no PayPal, tá? E aqui, como vocês estão vendo, você pode vir aqui e colocar o seu número de telefone do PayPal, né? Para você poder sacar. E é basicamente o seguinte, depois de 24 horas, tá? Sempre 24 horas, você concorre a um sorteio. E se você ganhar, você ganha tudo o que está na sua carteira. Então se, por exemplo, você tiver 5 mil reais na carteira do PayPal, você ganha um sorteio, né? Você ganha todo esse dinheiro, tá? Automaticamente. Então é isso, o aplicativo de hoje é sorteio. E se você ganhou sorteio, você ganha tudo o que está na sua carteira. Aqui também tem na Amazon, mas na Amazon você saca normalmente. Você junta o dinheiro, né? Na Amazon e depois aperta em recarregar para você sacar para o seu e-mail da Amazon. Então pessoal, vamos lá recapitular, né? No PayPal, você concorre a um sorteio, tá? Depois de 24 horas para você ganhar o dinheiro. E já aqui na Amazon, você saca automaticamente. É só você juntar o dinheiro que você saca. Aqui também tem as moedas para você poder sacar no PayPal nas moedas. Então sim, o aplicativo de hoje tem 3 formas de saque. Sorteio, as moedas ou também dinheiro na Amazon, tá? O aplicativo é bem legal. E como eu te falei, você pode vir aqui e colocar um código de um amigo. Eu não vou indicar para vocês o meu código hoje, tá? Então faz o seguinte, vai aqui embaixo nos comentários e comente o seu código de convite para as pessoas poderem vir e usar o seu código de convite, tá? No aplicativo delas. Eu não quero que vocês entrem no aplicativo hoje com o meu código. Eu quero que vocês mesmos se indiquem. Então vai aqui embaixo, na verdade, né? E baixa o aplicativo usando o código das outras pessoas para você poder ajudar as outras pessoas, tá? Que vai ser bem legal e é isso. Bom, gente, é isso, tá? O aplicativo de hoje é esse. O aplicativo Vamos Havaí é esse, tá? É um aplicativo bem legal que tem 3 formas de saque e as 3 são bem legais. E as 3 estão pagando. Então aproveita, vai aqui embaixo, clica no segundo link para poder baixar o aplicativo agora mesmo. O aplicativo é bom e vale muito a pena. Você aí vai gostar bastante. Não perde tempo. Aqui embaixo o segundo link para você baixar e ganhar dinheiro. Mas, enfim, gente, é isso, tá? O aplicativo foi esse. O vídeo foi esse. Agora vai aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. E compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder vídeo novo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cããão Bada Cãão Obrigado.